Seis anos começam as trocas dos incisivos e também começam a nascer os permanentes mais ou menos no mesmo tempo. O primeiro dente permanente que nasce na boca é o nosso molar inferior, onde ele nasce numa região onde não tinha dente antes. Então muitos pais até acham que esse dente é de leite. Às vezes vai o paciente lá, a doutora tá com uma cara inútil, o dentinho de leite. Não é mais o dente de leite, já é o dente permanente. Inclusive esse primeiro molar, ele é o dente de maior índice de perca em adultos também, né? Porque ele nasce muito no fundo. A boquinha deles ainda são pequena, com 5, 6 anos. Com essa idade, normalmente os pais já terceirizam o serviço, que ainda não é indicado, mas muitos pais com 4, 5 anos já estão terceirizando esse serviço de escovar os dentes pras crianças, né? E aí acaba sendo precária essa higienização e a carizinha danadinha aparece por lá. Então esse é um ponto legal também que eu gosto de falar bastante, é com relação à responsabilidade da criança de escovar, né? Quando que a criança tem essa responsabilidade de escovar sozinha? É só quando ela tem essa coordenação fina 100% completa. E quando ela tem essa coordenação fina completa? Só por volta dos 7, 8 anos. Então se é um pai ou uma mãe que às vezes deixa essa responsabilidade pra eles muito cedo, a conta chega. E aí